Música Gráfica Sem Rival oferece o Santo do Dia com Padre Eupídio Música 23 de julho, dia de Santa Brígida. A Suécia medieval era profundamente católica e conta com vários santos, entre os quais a grande mística Santa Brígida. Nascida de nobre família em 1302, ficou órfão de mãe. Ainda pequena e foi educada por uma parenta próxima. Aos 10 anos de idade, ouviu um sermão sobre a paixão da morte de Cristo, que a marcou por toda a vida. O próprio Cristo crucificado lhe revelaria mais tarde aspectos originais da mística cristã. Segundo o costume do tempo, ela foi dada em casamento, ainda muito nova, ao príncipe Ulfo, homem de formação cristã, muito superficial. Entregue ao jogo e ao luxo. Mas Brígida era uma jovem, de caráter forte, exerceu grande força moral sobre o esposo. E se tornou dedicado e fiel, acompanhando a esposa na prática da piedade. No casamento nasceram dois filhos, uns mortos em terra e idade, e outro educado. Pelo exemplo e pela palavra de Brígida, na mais firme piedade e religiosidade. Com a licença do marido, Brígida afundou um hospital, colocando-se ela própria como enfermeira e ajudante nos serviços mais humildes. Com o marido, realizou também uma romaria ao cérebro Santuário Santiago de Compostela, na Espanha. O esposo faleceu com Brígida, tinha somente trinta e dois anos. Em tanto, dedicou-se ao gasto de sua vida, educação do filho, nos serviços aos dentes e dos pobres, assim como um exército de piedade, de oração e mortificação. Pensava todas as noites, várias horas, em adoração ao Santíssimo Sacramento. Em cada dia, servia e alimentava, com as próprias mãos, doze pobres. Deixo-lhe escrito, bênção eterna, Senhor meu Jesus Cristo, que na agonia da morte desse a todos os pecadores a esperança do perdão. Quando o ladrão convertido a ti prometesse misericordiosamente a glória do paraíso, louvor eterno a ti, Senhor meu Jesus Cristo. Por todas as horas em que na cruz portaste as máximas amarguras e angústias por nós pecadores.